Música Como agir frente a uma situação em que o pai não quer assumir a responsabilidade da educação dos filhos e mostra a eles que quem manda é a mãe É uma forma muito elegante de escapar a responsabilidade, né? Porque às vezes acontece assim Ele olha para a esposa e diz, meu bem Nós somos muito harmônicos na educação dos nossos filhos Porque quando nós concordamos, prevalece a minha opinião Mas quando nós discordamos, prevalece a sua É uma forma elegante de dizer, sempre é você quem manda Eu sou um zero à esquerda E se às vezes isso acontece, é porque ele deixa Mas às vezes isso pode ser um mecanismo de acomodação Dizer a sua mãe é quem manda mesmo, aí se afasta Fica como um espectador da educação Numa postura silenciosa e omissa da paternidade O processo da educação é pai e mãe São duas energias diferentes São duas posturas integrativas Todos dois são necessários Para o processo da educação E aí E aí E aí Obrigado.